Música Todos vocês que estão aqui na frente vão relaxando cada vez mais, imagine que você faz parte de uma banda. Talvez você tenha esse sonho de criança de fazer parte de uma banda. Ou talvez na fase adulta você teve esse sonho, mas eu tenho uma certeza, eu tenho. Cada um de vocês tem um instrumento de preferência, que você gosta. Talvez você não saiba tocar ainda, mas você gosta desse instrumento. E você vai ter a oportunidade de tocar esse instrumento agora. Isso é real pra você. E você vai tornar esse sonho realidade. Por isso, agora, nesse momento, eu quero, ainda com os olhos fechados, que você segure. Segure somente o instrumento da sua preferência agora. Somente segura, segura, segura. Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. Segura, segura. Bateria, isso. Perfeito. Segura o seu instrumento. Perfeito. Isso, cada um com o seu instrumento. Os olhos fechados ainda, só segura. Isso, isso, só segura. Violão, guitarra, perfeito. Vocês fazem parte agora de uma banda. Essa banda vai poder se apresentar por esse público maravilhoso. Só que antes da gente se apresentar, vocês precisam afinar os seus instrumentos. Então, nesse momento, eu quero que você afine o seu instrumento agora. Afina. Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. Afina. Afina. Isso. Deixa ele bem afinado. Se não afinar, vai tocar mal, hein? Isso, bateria, perfeito. Afina. Afina. Afina o seu instrumento. Isso. Pode afinar. Isso. Violão, bater baixo. O saxofone. Tem alguns instrumentos que a gente não conhece, tá, gente? Vamos lá. Afina o seu instrumento. Perfeito. Tenho um. Isso. Perfeito. Instrumentos afinados. Agora vocês fazem parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Toca. Toca. Isso. Vai, bateria. Toca, 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 toca. Toca. E quanto mais toca, mais recebe a salva de palmas. Uh, vai lá, banda. Vai lá, banda. Vamos lá, banda. Vai, vai, toca, toca. Tocando isso. Tocando, tocando, toca. Toca. Nosso líder, nosso líder. Líder, líder, líder. Tocando, tocando. Toca, toca, toca. Isso. Tocando, 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 tocando. Isso. Tem a flauta. Tem uma flauta aí. A flautista. Vamos lá, banda. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo pro rock. Agora vai, banda, vai. Toca. Toca, banda. Isso. Vai, banda. Toca, toca. Toca, toca. E quanto mais toca, mais recebe essa salva de palmas. Vai, vai lá. Tocando, banda. Tocando, banda. Nosso líder, nosso líder, nosso líder. Isso, isso, isso. Só destrói, tá bom. Toca, tal. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. O mesmo instrumento. Só que, em vez de tocar com a mão, você inverte a mão. Inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão. Inverte, inverte, inverte a mão. Inverte. Inverte a mão. Inverte, inverte. Isso, inverte a mão. Isso, inverte a mão. Inverte a mão. Inverte, inverte. Isso, a mão invertida. Mão invertida. É isso, 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 inverte. Preste atenção, banda. É o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com a mão, você toca com o pé, toca com o pé com o pé, com o pé, com o pé. É o mesmo instrumento. Toca com o pé, com o pé É com o pé, isso É só com o pé Vai banda, isso Isso, toca com o pé, isso Nossa líder, nossa líder, toca com o pé É com o pé, isso, isso Isso, tocando com o pé Isso Presta atenção banda Tocando com o pé ainda, toca com o pé ainda Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo pro sertanejo É com o pé Toca com o pé, é com o pé É com o pé É isso, com o pé Toca com o pé, é com o pé Isso, com o pé, com o pé Isso, toca com o pé Presta atenção banda, presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você toca com a bunda Tocou com o bumbum Bumbum Faz quadradinho de oito Faz quadradinho de oito É com a bunda Toca Vai É com a bunda Faz quadradinho de oito Vai atrás Vai atrás É com a bunda Um, dois, 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 três, 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 quem tá de pé senta, quem tá de pé senta, tocando com a bunda, três, dois, um, turma Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Todos vocês Cansou, né? Isso Eu quero que vocês imaginem Todos vocês com os pés apoiados no chão Quero que vocês imaginem Imaginem aquele dia gostoso Pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável com uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus E você sente aquela temperatura gostosa passando por todo o seu corpo Uma temperatura de 20 graus Aquele calor gostoso Aquele dia maravilhoso E aí, aquele sol gostoso começa a bater Você começa a sentir aquela temperatura subir A partir desse momento, você sente a temperatura subindo para 25 graus 27, 28, 30 graus agora E você começa a sentir essa temperatura Esse calor, esse sol batendo no seu corpo Batendo na sua cabeça E você começa a sentir calor porque chega agora a 30 graus 32, 33 graus 34, 35 graus agora começa a se abanar porque é muito quente Começa a sentir muito calor 35, 36, 40 graus agora Meu Deus, que calor insuportável Aquele sol quente do meio dia Batendo na sua cabeça começa a se abanar Agora começa a se abanar Começa a suar Começa a sentir Começa a sentir o suor escorrendo pela sua cabeça Pela sua testa Isso, é muito quente 40 graus, 42 graus agora É como se você estivesse no deserto Isso, com aquele calor Pisando naquela areia quente Começa a levantar o pé do chão Porque está muito quente esse chão Muito quente Aquela areia quente do deserto Começa a abanar o coleguinha do lado Para dar uma ajudada Isso, ajuda o coleguinha É muito quente Calor insuportável 45 graus Nunca vi um calor desse Meu Deus do céu E aí aquele vento gostoso do sul Começa a bater E você começa a sentir Aliviar Isso, e vai aliviando Aquele vento gostoso E a temperatura começa a cair a partir de agora Isso E aquela garoinha A temperatura chega a 20 graus Alivia Ai, que gostoso E aquela chuva chata agora Começa a cair gelada 19 graus agora 18 Começa a fazer frio Começa a tremer de frio 17 16 15 graus agora Aquela chuva gelada Começa a cair na sua cabeça Isso É muito Muito gelada Isso 15 14 10 graus agora Começa a fazer frio Começa a tremer de frio Isso Aquela geleira agora 10 graus 9 5 4 3 2 1 grau agora Começa a tremer É muito frio Como se estivesse Numa geleira Só o amiguinho do lado Que te esquenta Começa a abraçar o coleguinha do lado Muito frio Frio Insuportável Insuportável Menos 5 graus Como se você estivesse pisando No gelo Começa a levantar o pé do chão Que está queimando o seu pé Muito frio 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito bem Desfiliou, hein? Pra caramba Que님이 teixas Você as creditende e brancas A softwaixa Como se estivesse pisando A закas A automath Queira Cheira Vezo